Música Estamos aqui para uma história animada E sim, é um especial de 1K Fala aí galera, aqui que fala Arthur, eu estou aqui Pra contar uma história pra vocês Eu lembro que era 3 de maio de algum ano que eu não lembro Que eu saiba, eu tava, era aniversário da minha avó, né? 3 de maio, e eu tava andando com o celular na mão Eu tava andando assim, e eu escorreguei no meu próprio pé Caí, bati a testa, né? Abriu, ali a pouco, começou a jorrar muito Ketchup Ketchup no tubo não desmonetim Então, continuando Eu tava, eu bati a cabeça e me levaram pro hospital Quando me levaram pro hospital, eu não lembro de mais nada até aí Porque eu tinha dormido, né? Me deram anestesia Fizeram um negócio na minha testa, que até hoje eu tenho a cicatriz, tá? Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma